A CRISTO DAI LOUVOR Com a mão, a CRISTO DAI LOUVOR Com todo ser, com todo corpo, a CRISTO DAI LOUVOR Com as mãos, os pés, a cabeça, a voz, com o seu corpo, DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, a CRISTO DAI LOUVOR Com todo ser, com todo corpo, a CRISTO DAI LOUVOR Com as mãos, os pés, a cabeça, a voz, com o seu corpo, DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, com o pé A CRISTO DAI LOUVOR Com todo ser, com todo corpo, a CRISTO DAI LOUVOR Com as mãos, os pés, a cabeça, a voz, com o seu corpo, DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, com o pé, a CRISTO DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, com o pé, a CRISTO DAI LOUVOR Com todo ser, com todo corpo, a CRISTO DAI LOUVOR Com as mãos, os pés, a cabeça, a voz, com o seu corpo, DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, com o pé, a CRISTO DAI LOUVOR Com a cabeça A CRISTO DAI LOUVOR Com a voz, 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 a CRISTO DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, com o pé, a CRISTO DAI LOUVOR Com as mãos, os pés, a cabeça, a voz, a CRISTO DAI LOUVOR Com a mão, outra mão, com o pé, a CRISTO DAI LOUVOR E a paz!